E o valor está definido, 269 milhões de reais, viagem do Marcos Braz confirmada e o Gabigol foi detonado. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no canal, claro que eu vou pedir a sua ajuda e a sua inscrição. É porque é de graça, irmão. Você não paga nada e pra gente é muito importante. É só vir aqui embaixo nesse botão, onde tá escrito inscreva-se e clicar nele. Tá escrito inscreva-se porque você não se inscreveu ainda, então clica nele e faça a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele ajuda demais o nosso trabalho. Se você quiser botar uma grana no bolso, na Bet Nacional você pode. A Bet Nacional é patrocinadora oficial aqui dos canais Tudo Pelo Flamengo. O seu cadastro lá é gratuito, você não paga absolutamente nada e com um real você já consegue fazer todas as suas operações. Tem muitos jogos acontecendo na Europa, tem campeonato alemão, tem campeonato italiano, tem campeonato francês. Então vai aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado, clica nele e faça o seu cadastro. Bom, vamos pras informações? Tem muita coisa pra gente poder falar com vocês ainda aqui nesse vídeo. E eu vou começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, porque o jornalista Rodolfo Rodrigues trouxe uma informação interessante e importante pra gente poder trazer pra vocês. Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser de pontos corridos, o Flamengo nessa edição agora de 2023 chegou ao segundo time com mais vitórias no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Lembrando que o Flamengo já conquistou três campeonatos em pontos corridos nessa edição e nesses 20 anos de Campeonato Brasileiro, dessa forma de disputa, foram 818 jogos que o Flamengo disputou com 354 vitórias. Desse modo, o Flamengo passa a ser o segundo clube com mais vitórias. O primeiro é o São Paulo no ranking, também com 818 participações, porém, todavia, entretanto, o São Paulo tem 365 resultados positivos. Vambora, amigão, vamos buscar aí em 2024, assumir essa liderança, irmão. Assumir essa liderança aí, se bem que 2024 não dá, né, porque são... dá, dá sim, ó, 365 pra 300 são 20 vitórias. Irmão, é fazer a campanha de campeão e passar o São Paulo em número de vitórias, mas aí tem que ver quantas vitórias o São Paulo vai conquistar também. Bom, falando em temporada 2024, vamos falar sobre a informação que o Flamengo soltou hoje. O Flamengo divulgou, né, o pacote Maracanã 2024. O que é isso? São todos os jogos no Maracanã. Então, o torcedor que é do Rio de Janeiro, que acompanha o nosso trabalho, fica ligado, porque todos os jogos com o mando do Flamengo tem promoção e um preço aí especial pra você poder garantir. Se você levar em consideração que são 19 jogos no Campeonato Brasileiro que o Flamengo manda em casa, que vai mandar no Maracanã, mas tem mais três jogos na Libertadores garantidos, que é a fase de grupos, né, fora a fase do mata-mata, conforme o Flamengo for passando, a questão da Copa do Brasil também, tem um jogo na segunda fase e aí tem o mata-mata, oitavas, quartas, semi e a final. A única coisa que esse pacote não te dá garantia é de você ter desconto e estar garantido na final da Libertadores, se for no Maracanã, coisa que não vai acontecer porque foi esse ano. Mas, pra vocês terem uma noção, o setor norte, onde fica a torcida organizada do Flamengo, pra público geral, R$6.125,43. E aí vem os planos de sócio-torcedores. Diamante, R$1.531. Ou seja, o torcedor que é sócio-torcedor diamante, ele paga R$1.531 e vai pra todos os jogos que o Flamengo for mandante. O Platina e o Plano Ouro, R$2.143. Plano Prata, R$2.450. O Plano Bronze, R$3.062, que é o plano mais barato aí. Lembrando que o torcedor pode parcelar em até seis vezes sem juros no cartão de crédito e no Pix tem 5% de desconto. A venda vai começar a acontecer na próxima segunda-feira, 10 horas da manhã. Aí, se você pegar aqui esses preços, preço médio e calcular, fica na faixa aí de R$90 cada ingresso, Flamengo sendo mandante. É um preço até normal e você garante a sua presença em todos os jogos no Mengão. Então, não dá bobeira não. Se você quiser garantir o seu pacote, flamengo.com.superingresso.com.br Bom, vamos falar agora sobre Gabigol, porque ele foi detonado pelo Mauro César. O Mauro César Pereira mandou a real sobre o Gabigol. Depois da entrevista polêmica dele no PodPá, onde ele falou um monte de coisa, o Mauro César deu a opinião dele e falou sobre as palavras do jogador. O Mauro César falou o seguinte, quero saber se você concorda com o Mauro César. Você vai comentar aqui embaixo. Preste atenção. Abre aspas. Admitiu que pode ser o último ano dele no clube. Flertou com a torcida do Corinthians ao elogiá-la em contexto que envolvia muitas especulações. Atribuiu a uma lesão sofrida em fevereiro. Parte da explicação para a má fase na temporada recém encerrada. Sem qualquer sinal de autocrítica. Seus feitos que estão na história do clube já não bastam para sustentar o jogador caro por meses a fio sem dar retorno técnico. É passado. Mas o desempenho e algumas atitudes de 2023 reduziram a idolatria. É evidente que hoje bem menos torcedores o seguem cega e piamente. Foi a pior temporada de Gabriel Barbosa desde a sua chegada ao Flamengo. E aí torcedor? Quero saber a sua opinião sobre essas aspas e essa fala do Mauro César. Você concorda? Você não concorda? Você acha que o Mauro César está exagerando? Não está? Enfim, comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Qual é a sua posição em relação a essa fala do Mauro César? Bom, vamos falar agora sobre, já que a gente está falando sobre o Gabigol, vamos falar sobre a situação de troca. Porque foi um assunto aí que nos últimos dias agitou bastante as redes sociais. A informação do jornal O Globo de que Flamengo e Corinthians estariam conversando para poder trocar. Fausto Vera com o Mateuzinho e o Thiago Maia. Foi uma informação que circulou, que saiu aí e deixou os torcedores todos agitados. Uns concordam, uns queriam, outros não queriam. Pois bem, de acordo com o Vene Casagrande, que entrou em contato, que falou com o Marcos Braz, que falou com um dos empresários dos jogadores, o Marcos Braz respondeu falando. Não, nesse momento não tem nada disso. Já um dos empresários do Mateuzinho e do Thiago Maia falou o seguinte. Abre aspas. Me perguntar se procede isso é até uma ofensa. Claro que não procede. Então assim, todos negando que não existe nenhuma condição, que não existe nenhuma situação e nenhuma negociação envolvendo essa troca. Fausto Vera do Corinthians vindo para o Flamengo, Mateuzinho do Flamengo e Thiago Maia do Flamengo indo para o Corinthians. É uma situação que não acontece, não procede de acordo com o Marcos Braz e de acordo também com um dos empresários dos jogadores. Bom, já que a gente está falando sobre o Corinthians e sobre o Gabigol, falar sobre uma informação... O Neto, rapaz. O Neto é engraçado. O Neto trouxe... Ele que trouxe a informação do Gabigol, dizendo que o Corinthians iria contratar o Gabigol. De fato, o Corinthians até quer contratar o Gabigol, mas não teve proposta, não teve absolutamente nada, até porque o Corinthians não tem condição de tirar o Gabigol do Flamengo. Agora, o Neto trouxe a informação de que o Michael está querendo voltar para o Brasil. Isso é uma informação que já circula. E que o Michael quer jogar no Corinthians. Michael, que tem a palavrada... A informação é essa, que tem a palavrada com o Marcos Braz. Se voltar ao Brasil, voltar para o Flamengo. É o xodó da torcida do Flamengo também. O Neto, o craque Neto, trouxe essa informação no programa dele, o dono da bola da Bandeirante, de que o Michael quer deixar a Arábia Saudita e seu desejo é vestir a camisa do Corinthians. Ele falou o seguinte, abre aspas, o Michael quer a todo custo voltar da Arábia Saudita e quer jogar no Corinthians. Isso é informação minha, fecha aspas aí, para o Neto. Pô, o Neto também às vezes vem com as paradas, mas enfim, é a informação que a gente está trazendo aqui para vocês, até porque envolve também um ex-jogador do Flamengo. Bom, vamos falar agora sobre reunião marcada, porque de acordo com o Renan Moura, da Rádio Globo, o Flamengo e Everton Ribeiro parecem que já estão se articulando para resolver essa novela de renovação. A informação do Renan Moura é a seguinte, que o empresário do Everton Ribeiro, Carlos Eduardo Batista, terá uma reunião na próxima semana com o Braz e o Spindle para tratar da renovação com o Flamengo. Lembrando que o Flamengo oferece um ano de contrato para os jogadores de 34 anos, o meia, que tem sondagem de vários clubes da Série A, mas preferiu permanecer no Flamengo para renovar. Faltam 17 dias, o contrato dele se expira no dia 31 de dezembro e o Flamengo vai sentar com ele para oferecer esse um ano de contrato e ver se o empresário dele vai querer isso mesmo ou não. Agora, uma coisa já está decidida, já está confirmada. De acordo com o jornalista Nicolás Saavedra, lá da Argentina, Marcos Braz vai viajar para Montevidéu para resolver de fato essa situação do Dela Cruz e fechar essa negociação com o River Plate. A informação dele é o seguinte, o Flamengo inicia negociações para a contratação do Dela Cruz. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, vem a Montevidéu para falar com o representante do Uruguai. O River Plate tem compromisso de venda com o jogador de futebol, ou seja, com o Dela Cruz. Então, confirmada essa informação, essa informação já saiu até o Júlio Miguel Neto, trouxe essa informação que o Marcos Braz iria viajar para resolver olho no olho, cara a cara. E o Nicolás Saavedra, jornalista da Argentina, trouxe a informação de que o Marcos Braz estaria indo para Montevidéu para poder resolver essa situação de vez com o Dela Cruz. Vamos continuar acompanhando, vamos continuar vendo o que vai acontecer, mas parece que cada vez mais o Flamengo tem certeza de pagar essa multa e resolver essa situação de trazer logo o Dela Cruz. Qual é a sua opinião? Você acredita? Você acha que o Flamengo realmente vai trazer o Dela Cruz? Comenta aí embaixo. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. É muito importante a sua presença. E quero trazer também a informação do Cauli, né? Cauli, esqueci de falar. Já ia esquecendo de falar sobre essa informação. Ó, informação importante. Cauli, jogador do Bahia, que o Flamengo aí estava monitorando, o Flamengo estava olhando. O Bahia definiu o seu preço, né? O Bahia definiu o valor de venda para o Cauli. 269 milhões de reais. Ou seja, 50 milhões de euros que é a sua multa. O Rogério Senna não quer que o jogador saia. O Palmeiras está querendo. Fez uma oferta que foi recusada pelo Bahia. E o Rogério Senna já pediu a diretoria do Bahia para não vender o jogador. E o Bahia falou. Então, beleza. A gente tem uma multa. Então, a gente não pode fugir dessa multa. Se chegar, será esse valor que será vendido. 269 milhões de reais é o valor que o Bahia está colocando aí o Cauli para venda. E aí? Você acha que o Flamengo... Não tem condições do Flamengo, nem qualquer outro time, nem o Palmeiras, nem qualquer outro time oferecer isso. 50 milhões de euros. É muita grana. Isso coloca... Ele coloca na mesa. O Bahia coloca dessa forma justamente para não ter ninguém comprando. Justamente porque o Rogério Senna pediu para ele continuar. Então, o Cauli é um jogador fora da... Carta fora do baralho do Flamengo neste momento. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente em mais um vídeo. Pedir para você que chegou até aqui, mas não se inscreveu, vem aqui embaixo. Clica nesse botão aqui. Se inscreve. É de graça. Você não paga nada e é muito importante. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele é muito importante. Se cadastrar também na BetNacional. O primeiro link é aqui embaixo. No comentário fixado. É de graça o seu cadastro com R$1. Você já consegue fazer todas as suas operações. Amanhã a gente volta com muito mais informações. É isso. Tamo junto. Tem essas janelinhas aqui. É só clicar nelas que você assiste muito mais conteúdo. Saudações, Rubro Negros. E aí Obrigado.